E olha só, a Brasília sediou nesse final de semana o Campeonato Regional de Vela Mirim, é. A competição contou com mais de 120 velejadores entre 7 e 14 anos, olha só. Uma quantidade de pontinhos brancos espalhados pelo azul do Lago Paranoá. Velejadores que vieram a Brasília aproveitar o que a cidade tem de melhor, o vento. Aqui não tem onda, não tem correnteza, mas tem um vento um pouco inconstante, um vento um pouco mais fraco, um vento que varia muito de direção. E isso é mais uma dificuldade que os atletas de fora têm e uma vantagem para os atletas de casa. Mais de 120 velejadores mirins participam da competição aqui no Lago Paranoá. A categoria é a porta de entrada para a vela profissional e já revelou grandes nomes da modalidade. É a base da vela no Brasil, onde se formam os grandes velejadores. O Arthur, de 12 anos, é o atual campeão brasileiro. E aqui em Brasília, o lugar mais alto do pódio também foi dele. Fiquei muito feliz porque é uma coisa muito difícil, né? E agora é tentar o bicampeonato. Mas se você acha que acaba por aqui, nada. Esses meninos e meninas estão treinando forte para o campeonato brasileiro da modalidade que vai acontecer aqui em Brasília. Uma previsão de 150, 160 velejadores, também jovens até 14 anos. Sendo campeões ou não, o importante é velejar, aprender a manusear um barco, conduzir um barco, tomar decisões. Muito bem, esse lago aqui em Brasília é maravilhoso, né? Para a prática de esporte, sensacional. Obrigado. Obrigado.